Olá amigos do xadrez, aí na foto nós vemos o Di Li, 1999 seu ano de nascimento, mais um jovem chinês aí aparecendo, jogando um xadrez de alto nível, esse ano em janeiro ele ganhou o campeonato aberto de Sevilha com 8,5 e 9, um campeonato bem forte, mas eu vou mostrar para vocês uma partida do campeonato chinês por equipes, que ocorreu, está ocorrendo e a partida desta semana, um show, uma partida que vale a pena para desfrutar o talento de mais um jovem chinês aparecendo aí no cenário mundial. D4, D5, C4, C6, cavalo F3, cavalo F6, a variante não tão usual assim, dama B3, pode ser uma eslava ou uma semislava ainda, depois de A6 entrou numa semislava, que é quando o bispo está bloqueado pela cadeia de peões. Seguiu G3, bispo E7, bispo G2, roque e roque, B6, cavalo C3, bispo A6, C toma D5, C toma D5, bispo F4, cavalo C6, todos esses lances já jogados, teóricos e bem claros, os dois desenvolvendo as peças, dama A4, bispo B7, torre de FC1, A6, cavalo E5, B5, dama D1. Seguindo aqui, cavalo toma E5, d toma E5, cavalo D7, E4, B4. Aqui vem um momento muito interessante da partida, ele joga D4, ataca o cavalo, esperando a saída do cavalo do Dily, aqui começa o show gente. Cavalo D5, sensacional, muito forte, sacrifica a peça, E toma D5, E toma D5, em troca dos peões ligados aqui no meio. O adversário tentou um G5 aqui, para aproveitar imediatamente, e destruir o centro. só que esse é um lance muito perigoso, é claro. Um lance duvidoso, porque depois de dama G4, que é o melhor lance, cravando aqui o rei, o peão quer dizer, o bispo D5, o bispo toma D5, o cavalo toma E5, que era a ideia dele, né? Agora faz um descoberto em cima, que simplifica um pouco. Bispo toma E5, dama toma D5, ele devolveu o material, para terminar com a pressão, mas a posição ainda não ficou boa. Mas depois de torre A1, as pretas aqui, podem jogar torre de AC8. Mas, e continuaria a partida, um pouquinho de vantagem, para o branco ainda, claro vantagem, devido a, diagonal, preta. preta. Mas aqui, ele jogou F6. F6 é bem duvidoso, porque segue, torre de AD1, ataca a dama, dama toma 2, e torre D7. Agora, obviamente, se tomar o bispo, torre toma bispo, recupera o material, com a torre na sétima aqui, muito perigo para o rei. Então, ele jogou torre de A8, bispo D4, e aqui, a defesa melhora a torre F7, mas depois de bispo C5, o branco ia ganhar material, vantagem decisiva, é claro, na cravada aí, da coluna E. Mas ele jogou bispo D8, e vamos ver, quem sabe aí, como que as brancas, arrematam, pode parar o vídeo, dar uma olhada. Bom pessoal, o arremate é sensacional, e brilhante. Dama toma G5, sacrifício de dama maravilhoso, F toma G5, e torre G7, as pretas, vão levar mate, seguir ainda com rei H8, e torre G6, cheque, pretas levam mate em 5 aí, forçado, 5 ou menos, se a defesa não for precisa. Esse eu vou deixar vocês descobrirem sozinho, mas é bem fácil, o rei não tem, como escapar, das peças brancas. Então, mais um chinês aí, espero que tenham gostado, se gostaram do vídeo, por favor, comente aí, dá um like, e até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.